O que é o amor? O que é o amor? O seu carinho eu não sei ficar Quero saber se a dona lua já entregou um bilhetinho de amor que eu te mandei Quero saber se a estrelinha lá do céu já deu o recadinho pro ser conforme eu falei É tanto amor que nem cabe mais no peito coração de qualquer jeito queria te ver Pois ele bate bate todo atrapalhado grita num compasso errado Distante e doce 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 Oi amor, eu vim num pé de vento pra te ver Coração, tava doidinho e saudade de você Não deu mais pra segurar no peito a paixão Sem você, flor, tava demais em minha solidão Oi amor, eu vim aqui só pra falar com você A saudade tava a ponto de me enlouquecer Que não deu pra esquecer a luz do seu olhar E que sem o seu carinho eu não sei ficar Quero saber se a dona lua já entregou Um bilhetinho de amor que eu te mandei Quero saber se a estrelinha lá do céu já deu Recadinho pra você conforme eu falei É tanto amor, nem cabe mais no peito Coração de qualquer jeito queria te ver Pois ele bate, bate todo atrapalhado Gruta num compasso errado Distante e doce 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 Distante doce